Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Bom, nas condições normais de pressão e de temperatura a CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono, que é o CO, ele é de quanto? Bom pessoal, essa questão aqui está falando para a gente que o monóxido de carbono, nós temos alguns dados sobre ele, que é a massa do carbono e a massa do oxigênio, o monóxido de carbono possui a fórmula CO. Com essa fórmula a gente consegue fazer o cálculo da massa molar do carbono, do monóxido de carbono. Como funciona? Você só precisa somar, como você apenas tem um carbono e um oxigênio, você só vai somar as massas de cada um deles. A massa do carbono é 12 mais a do oxigênio que é 16, então você já vai calcular aqui que a massa molar vai ser igual a 28 gramas por mol. Isso significa que a cada 28 gramas de monóxido de carbono, nós temos um mol dele. O exercício também fala para a gente com algo relacionado ao volume molar. Ele diz que o volume é de 22,4 litros por mol. Observe que 22,4 litros de monóxido de carbono nós temos em um mol e temos 28 gramas também em um mol. Aqui nós conseguimos fazer uma relação interessante porque se 28 gramas está para um mol e 22,4 litros estão para um mol, eu consigo relacionar essas duas grandezas. Consigo relacionar a massa, 28 gramas, com o volume, 22,4 litros. Porque se os dois estão para um mol, então eu posso dizer que 28 gramas também está para 22,4 litros. E é essa relação que nós precisamos. Precisamos dizer o seguinte, se eu tenho 28 gramas de monóxido de carbono e isso ocupa um volume de 22,4 litros, os 10 gramas que a questão deu de monóxido de carbono vão ocupar que volume em litros? É basicamente isso que você tem que responder. O exercício veio aqui e perguntou. o volume ocupado por 10 gramas. Então é uma relação entre esse volume X, que eu não conheço, com essa massa de 10 gramas. Para isso a gente vai fazer uma regra de 3, onde as nossas grandezas são massa do monóxido de carbono e o volume do próprio monóxido de carbono ocupado por essa massa. Agora é só a gente fazer uma multiplicação cruzada. O X vai multiplicar por 28, que vai dar 28 vezes X. E o 10 vai multiplicar por 22,4, do outro lado da equação aqui, 10 vezes 22,4 vai dar 224. Vai passar o 28 que estava multiplicando pelo X, dividindo, e você vai ter 224 dividido por 28. Se não me engano, é por 8. Vou testar aqui. 28 vezes 8. 8 vezes 8 aqui, na verdade, não vai dar. Vai dar 64, 16 com mais 6 vai dar 22. Então está certo, dá 224. Então X é igual a 8 litros de monóxido de carbono. Esse daqui é o volume de monóxido de carbono que a gente vai ter dos 10 gramas de CO, né? 10 gramas de monóxido de carbono ocupam um volume de 8 litros. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado desta resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. E se você precisar de aulas, além das aulas particulares, se você precisar de cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, o link dos cursos do Estuda Mais estão todos aqui na descrição. E se você precisar de cursos de química ou até mesmo de aulas particulares,